Eu vou por aberta a sessão e convido o vereador Paulo Júnior para fazer leitura bíblica Ao sair do templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram-no apreciar as construções Jesus, porém, respondeu-lhes Vê de todos estes edifícios? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra Tudo será destruído Indo ele a sentar-se no monte das oliveiras, a chegar aos seus discípulos e estando a sós como ele Perguntaram-lhe, quando acontecerá isto? E qual será o sinal de tua volta do fim do mundo? Respondeu-lhe Jesus, cuidai que ninguém vos seduza Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu o Cristo E os seduzirão a muitos Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra Atenção que isto não vos perturbe porque é precioso que isso aconteça Mas ainda será o fim Mateus, capítulo 24, versículos de 1 ao 6 Como não tem ata Passamos a leitura do expediente para o segundo secretário Primeiro secretário, Gustavo Negócio O expediente consta com indicações, senhor presidente Indicação número 144, barra 2017 Vereador Irani Guedes Indica ao chefe do executivo municipal Extensivo à Secretaria Municipal de Obras Que faça esforço para viabilizar a operação Tapa Buraco na rua Sostes de Machado Num bairro de Passagem de Areia Indicação número 145, barra 2017 Vereador Irani Guedes Indica ao chefe do executivo municipal Extensivo à Secretaria Municipal de Serviço Urbano A troca de lâmpadas de baixa potência Para lâmpadas de alta potência E braços de postes mais longos Na rua Sostes Machado Que se estende até o ginásio poliesportivo Num bairro de Passagem de Areia Indicação número 156, barra 2017 Vereador Binho de Ambrose Indica ao chefe do executivo Extensivo à Secretaria Municipal de Turismo e Esporte e Lazer Que seja implantado o programa de educação física Nas academias da melhor idade Indicação número 157, barra 2017 Vereador Binho de Ambrose Indica ao chefe do executivo municipal Extensivo à Secretaria de Esporte e Turismo E a Secretaria Municipal de Obras e Saneamento Que seja realizada a urbanização Junto com a implantação De um caminhão em torno do ginásio Poliesportivo no bairro da Liberdade Indicação número 162, barra 2017 Vereador Gustavo Negócio Reitera a indicação número 129, barra 2013 244, barra 2015 193, barra 2016 E 211, barra 2016 Ao excelentíssimo senhor prefeito E extensivo à Secretaria Municipal de Obras Públicas Que seja construída Feita com a construção de um caminhão Com equipamento de ginástica para a população A ser instalada na avenida Doutor Luiz Antônio em frente à base aérea No centro de Parnamirim Indicação número 163, barra 2017 Vereador Gustavo Negócio Vem respeitosamente reiterar a indicação 583, barra 2016 Extensivo ao executivo municipal Extensivo à Secretaria Municipal de Saúde Que sejam realizados esforços no sentido de transformar A unidade básica Em unidade 24 horas no bairro do Parque Industrial Vereador Betinho da Mala Indicação número 164, barra 2017 Vereador Betinho da Mala Indica ao chefe do executivo Sr. Rosano Taveira Extensivo à Secretaria Municipal de Limpeza Urbana O serviço de limpeza Na rua Erandina Moreira de Sousa No bairro da Liberdade Indicação número 150, barra 2017 Vereador Betinho da Mala Indica ao excelentíssimo senhor prefeito Extensivo à Secretaria Municipal de Obras e Saneamento O serviço de BIPA Em toda extensão na rua Tomé de Sousa No bairro Passagem de Areia Vereador Indicação número 182, barra 2017 Vereador Rogério Santiago Indica ao chefe do executivo municipal Extensivo à Secretaria Municipal de Limpeza Urbana Que providencie a limpeza da rua Nossa Senhora Aparecida no bairro de Amaus Indicação número 182, barra 2017 Vereador Rogério Santiago Indica ao chefe do executivo municipal Extensivo A Secretaria de Limpeza Urbana Que providencia a rua Rua Nossa Senhora Aparecida no bairro de Amaus Indicação número 195, barra 2017 Vereadora Vandilma Maria de Oliveira Indica ao chefe do executivo Extensivo à Secretaria Municipal de Trânsito Que seja reunido em sócios No sentido que seja sinalizada Uma rotatória Ou sinal de trânsito Os encontros da rua Paulo Afonso E Mada Galileia No bairro de Monte Castelo Indicação número 196, barra 2017 Paulão Júnior Indica ao chefe do executivo municipal Extensivo à Secretaria Municipal de Saúde Que seja adquirido veículos automotores Para transportar os pacientes e usuários No centro municipal de reabilitação no município Lida o expediente, senhor presidente Como não há nenhuma matéria para discussão E votação Passaremos o ato de convocação Do secretário de obras públicas De saneamento O senhor Frank Altevi Bruno Wanderlei Requerimento Em atendimento ao requerimento Número 04, 2017 Da autoria da vereadora Fativan Alves Moura de Paiva Aprovado Na sexta sessão ordinária Realizada aos 8 de março de 2017 Convido O secretário O secretário senhor Franklin Altevi Bruno de Wanderlei Para prestar esclarecimento Acerca da execução Do contrato de saneamento Número 190 501 58 Barra 2006 Como também O financiamento Pleiteado De número De 14 milhões 597 mil 553 reais Solicitado A Câmara Municipal Para aprovação Através do projeto de lei Número 01 De 2017 Convido Convido O vereador Franklin O secretário Franklin Já está aqui Conosco na mesa Seja bem-vindo E antes que eu passe A palavra A vereadora Fativan Que é a autora do requerimento Eu gostaria De dizer para o Zé Diz Que a vinda do secretário Através do requerimento Que foi feito pela vereadora Fativan É para esclarecimento Do saneamento Através do contrato Ao qual falei De 2006 Contrato 190 501 Ponto 58 2006 E também Os 14 milhões 500 mil reais Para o saneamento Então o secretário Está vindo Para prestar Esclarecimento Um exclusivamente Desse requerimento Algumas Coisas Que queiram Perguntar Ao secretário Aí fica Para outra ocasião Nesta de hoje Vamos se reter Apenas A O requerimento Da vereadora Fativan Eu passo a palavra A vereadora Fativan Para que Explique Sobre o seu requerimento Senhor presidente Senhores vereadores Primeiramente Agradecer a todos Por ter aprovado Por unanimidade Esse requerimento Que eu considero De extrema importância Até porque Somos nós Que estamos na rua Somos nós Que somos cobrados Pela A questão Do saneamento básico Saneamento básico Que vai garantir Saúde Para toda a população Então Nesse momento Nós somos Realmente Cobrados Agradecer O senhor Franklin Por nos atender E prestar Esclarecimento De como está Essa obra De saneamento básico Saneamento básico Que teve início 2006 E infelizmente Até o momento A gente não tem Uma conclusão Desse saneamento Para a população De Parnamiri Obrigada Passa a palavra Ao secretário E aos vereadores Depois do esclarecimento Do secretário As perguntas Está certo Quem for fazer Alguma pergunta Ao secretário Por favor Para que eu Relacione aqui Na sequência Para em seguida As explicações Do secretário Fazer as perguntas Do secretário Está ok Boa noite a todos Senhor presidente Em nome do senhor Salto todo Corpo de vereadores Dessa igreja Casa Legislativa Convocado que fui Para prestar Esclarecimento A respeito Do De autorização Para contrair Um empréstimo Junto a Caixa Na Combo Federal Eu quero esclarecer O seguinte Vou fazer Um breve relato Da história Desse saneamento A partir de 2006 Foi feito Um convênio No valor De 81 milhões E 473 mil 672 reais E 93 centavos Onde Os recursos Seriam oriundos Do OGU E do Fundo de Garantia Por Tento de Serviço FGTS Houve algum problema Nessa licitação Nessa composição Da licitação E o Tribunal de Contas Ele proibiu Ele tirou O dinheiro Que fazia parte Do OGU Ele não permitiu Que fosse feito Esse contrato Com esse dinheiro Do OGU Entretanto Ele permitiu Que o dinheiro Do Fundo de Garantia Do FGTS Fosse usado E por conta disso A Prefeitura A Prefeitura Teve que arcar Com o restante Da contrapartida Desse valor De 81 milhões Ele veio a ser Apenas 55 milhões 576 mil Com isso A Prefeitura Assumiria Essa diferença Total Da contrapartida Pois bem Essa diferença Já que na primeira parte Já existia Uma contrapartida De 4 milhões Deixa eu me encontrar Aqui por favor Existiu a contrapartida No processo original De 4 milhões 97 mil 910 97 4 milhões 97 mil 410 reais Dessa decisão Passou para 14 milhões 597 mil 553 Exatamente esse dinheiro Que a Prefeitura Está pleiteando Junto da Caixa Econômica Ok E a respeito Do requerimento Que fala Sobre o contrato 190 501 Isso que Sobre o contrato Do saneamento Alguma pergunta Algum vereador Tem alguma pergunta Fazer Passa A palavra Paulo Miranda Secretário No bairro da Liberdade Me parece que é o bairro Que está mais avançado Com relação ao saneamento A gente tem visto lá Vários pontos Estourando A água Aquela água podre Subindo Nos calçamentos Como é que está aquela situação Do bairro da Liberdade Já que é o bairro Que está mais avançado Com relação a isso O bairro da Liberdade E Primavera Já estão absolutamente 100% saneados Foi um primeiro convênio Feito da Prefeitura Com a Funasa E já existe Inclusive A operação Desses dois bairros Existe uma estação De tratamento De esgoto Amontante Mais a leste E eu desconheço Essa parte Dessa Dessa floração De águas servidas No bairro Desconheço Mas vou tomar providência Para conhecer o problema Senhor secretário Franklin Eu tenho algumas perguntas Para lhe fazer E eu vou fazer todas De uma vez Aí o senhor Vai respondendo Tá bom? Hoje Qual o cronograma Da obra? Como se encontra Esse cronograma? Qual a etapa Que foi realmente Concluída? Por qual motivo Mudaram o projeto? Quanto foi gasto Até o momento E quanto vai precisar Para finalizar Tendo em vista Que a casa Precisa aprovar Um empréstimo De mais 15 milhões De reais Quase 15 milhões De reais E Qual a previsão Da conclusão Da obra? Acho que é Uma das perguntas Mais importantes Para todos Né? Em pirangia litoral É administrada Pelo SAI Certo? Que é o sistema Autônomo de água E esgoto Que é administrada Por São Gonçalo do Amarante Quando o Parnamirim Vai assumir Isso? Obrigada Vereadora Vereadora Se preparava Se preparava As equações Financeiras Para conduzir O reinício Do saneamento Então Com esse Pronograma Foi feita Uma reprogramação Junto A Caixa Caixa Econômica Federal Que essa reprogramação Passa exatamente Por essa autorização Legislativa Para a Prefeitura Contrair esse empréstimo A partir desse momento Não que uma coisa Dependa da outra Mas Pela situação Financeira Que a Prefeitura Se encontra Que não é De conhecimento De todos A Prefeitura Não tinha como Arcar Ela própria Do seu Tesouro Esse dinheiro Para fazer O pagamento Dessa contrapartida E reiniciar A obra Então A partir do momento Que esse dinheiro For Essa contrapartida For liberada Nós vamos fazer Uma nova programação Para Aí sim Efetivamente Nós temos Um cronograma Que Vá Realmente Dizer a realidade Da situação Da obra Quanto a etapa Concluída A situação Hoje é a seguinte Nós temos 61,68% Do contrato Já concluído Faltando Apenas 38,32% Do qual Esse restante 20% Representa A estação De tratamento De esgoto Que é a etapa Mais cara De todo O sistema Porque ele vai Inclusive Na hora da ampliação Ele vai atender Também Os outros bairros Da cidade Em termos De financeiros Nós A empresa Até agora Foi Faturou 34 milhões Pode anotar Esse dado Por favor 34 milhões 278 mil 868 reais E 40 centavos Sendo 22 milhões 747 mil 457 e 6 centavos De recursos Do FGTS Ou seja Recursos Que foi Repassado Pela caixa econômica E 11 milhões 531 mil 411 reais E 34 centavos De recursos Próprios Da prefeitura A título De contrapartida Para a conclusão Dessas etapas Dessa primeira etapa Que está Onde serão contempladas Apenas quatro Subbacias Restam 21 milhões 297 mil 736 reais E 74 centavos Dos quais 14 milhões 133 685 reais E 8 centavos São recursos Do Fundo de Garantia E 7 milhões 164 mil 51 reais E 66 centavos De contrapartida Conclusão Passa Também Essa conclusão Passa A fazer parte Do cronograma Que nós vamos ter que Fazer a reprogramação Que depende Desses aportes financeiros Para a gente Recontinuar A construtora O canteiro da construtora Ainda continua instalado A equipe técnica Ainda continua Mobilizada Estamos esperando Tão somente A parte financeira Para a gente ter reinício A Caixa Econômica Também Está pronta O dinheiro já está alocado Diferente de que Algumas pessoas falam Que o dinheiro desapareceu Que o dinheiro não existe O dinheiro está na Caixa Econômica Tão somente Esperando desse dinheiro Da contrapartida Piranji Falando de Piranji agora Piranji já existe O saneamento E existe O abastecimento de água Na sua totalidade A última reunião Que eu tive a oportunidade De participar aqui De uma audiência No final do ano passado O diretor do IDEMA Ele falou da liberação Já porque tinha um problema Da lagoa Da lagoa E da estação de tratamento Já tinha sido liberado Então o sistema Já está funcionando É realmente Ele é Explorado pela Saai de São Gonçalo Do Amarante Porque Na época que foi Feito a distribuição Foi oferecida A Parnamirim E a Parnamirim Na época não teve interesse Em criar a sua própria Saai Então eu não sei Realmente Isso já foi Está sendo discutido Com o prefeito Rosano Taveira Está sendo discutido Quase que diariamente Em relação a se A prefeitura Renovar a concessão Junto a CAERN Ou se criar um sistema Para a Parnamirim Realmente Ele próprio Explorar O sistema De esgoto E água Do município Satisfeita Vereadora O senhor sabe Que A questão Da estação De tratamento Já tem Mais de 10 anos Que vem Para ser concluído Nova Parnamirim Como é que fica? Está incluso Nesse Nesse projeto Nessa conclusão Que o senhor acabou de falar? Nova Parnamirim Quanto a Nova Parnamirim Existe um contrato Que nós estamos Já está licitado A totalidade Do sistema De saneamento Da cidade Aí vai incluir Nova Parnamirim E a Emaús E foi feita Uma divisão De Das redes Das estruturas Nós vamos A CAERN Vai Vai ser a estação De tratamento Lá do Da Rota do Sol Que vai Vai receber O Emaús Parque Industrial E Nova Parnamirim Não está contemplado Nesse processo Esse outro É do OGU Tem um valor Em torno De 180 milhões E nós estamos Tentando conseguir Liberar O início Dessa outra obra Já está licitada A empresa Contratada O contrato Já está assinado Estamos esperando Então somente A liberação Do Ministério Da cidade Para nós iniciarmos A obra E dentro desse valor Que o senhor passou Que falta Para concluir Essa estação Esse valor Está dentro? Está contemplado Está contemplado A estação daqui Do Próximo A BR Da 304 Por trás da EIT Que é o que vai Acobertar A Nova Parnamirim Isso Não A Nova Parnamirim Vai ser a estação De tratamento Lá da Rota do Sol Que já está funcionando Que é operada Pela CAERN A nossa está em construção Inclusive Hoje nós temos A parte de construção civil Já está com 32% concluída Aliás A parte total A parte de construção civil Está toda concluída No total A parte financeiramente Representa 30% E os outros 70% São a parte de equipamento Que é a parte mais cara Que existe na obra Ok, obrigada Passa a palavra O vereador Ítalo Boa noite Boa noite a todos Boa noite A eu Seu secretário Franklin Agradeço Pelo senhor Ter vindo aqui Para esclarecer Aqui para a gente E para a população Como o fato Ivan colocou É uma obra Que foi vendida Há muito tempo atrás A obra do século E é uma obra Extremamente importante Para a nossa cidade Quando a gente fala Em obra do século Porque ela é importante mesmo E desde 2006 Que ela vem Se perpetuando E a gente fica preocupado Nós vereadores Aqui Porque é uma obra Como a gente já citou E estou repetindo Aqui é uma obra Extremamente importante Em termos de saúde E entre outras coisas E a gente O fato Ivan colocou A questão do cronograma Porque Eu até acho Que o senhor Está Entendendo O funcionamento Das coisas Eu entendo isso Também até falo Os secretários Eles estão Absorvendo Algumas situações Eu até entendo Que a gestão passada É que Muita coisa Deveria dar explicação Para a gente E o senhor Está passando Para a gente Algumas situações E a gente precisa De um cronograma Por isso que o fato Ivan citou Aqui Eu acho extremamente importante Para a transparência E é uma das coisas Que a gente vem falando muito Aqui A questão da transparência E esse cronograma É importante Que a gente lá na frente O senhor consiga Estabelecer Colocar em portais Para que a gente possa A população Possa ter esse acesso Ao cronograma Já que Como o senhor colocou Nova Parlamirim Eu até ia perguntar Nova Parlamirim Aí o fato Ivan perguntou Alguns bairros Não serão contemplados Nessa primeira etapa Que a gente Está sepleiteando Esse novo financiamento E uma das coisas Que eu percebia Quando a outra Não sei qual empresa Se vai ter outra licitação O senhor falou Que essa empresa Está esperando Desde dezembro E uma das coisas Que eu percebia Que não tinha Fiscalização Pelo menos Eu observava isso Não sei se isso é real E o senhor Pode depois me colocar Do que as empresas faziam Às vezes faziam-se lá Colocavam os canos As ruas ficavam Totalmente desorganizadas Mal Depois colocavam O paralepipo lá E de qualquer jeito E aquilo ali Começava a funcionar Depois vinha Todos os transtornos Do tapa-buraco Porque a empresa No meu modo de ver Não era fiscalizada Então meus questionamentos É esse O cronograma Eu acho extremamente importante Com dados Reais Para a gente Porque Está despleiteando Um novo financiamento E a gente precisa Que essa obra saia Já que é obra do século E 2006 E a gente já está em 2017 Não saiu E não se contempla Parnamirim inteiro É um fato importante também Os bairros de Nova Parnamirim É Maús Como o senhor colocou E era importante Depois colocar para a gente Vereadores aqui O que contempla Quais são os bairros Que se contempla E como funciona Essa questão Da fiscalização Fiscalização Dessas empresas Que estão atuando Porque eu Observo que A coisa não acontece Então essa era Minha pergunta Obrigado Vamos começar Pela fiscalização Na época que o sistema De saneamento Foi licitado Eu sou funcionário De carreira da prefeitura Sou funcionário Inclusive o fiscal Da obra sou eu Desculpem Se deixou a desejar Mas realmente A situação é a seguinte Na época Eu discutia muito Com o secretário Com os colegas Se a gente não deveria Ter uma contratação De uma consultoria Porque é uma obra Muito grande Muito espalhada E na realidade O único fiscal da obra Era eu Então Essa parte aí É minha culpa Se não ficou tão bom Mas meu esforço Foi no sentido De atender A melhor Da melhor maneira possível Quanto a não conhecer A secretaria Para outros secretários Talvez se apliquem Para mim Eu já estou Eu já tenho que estar pronto Porque eu estou Eu sou lotado na secretaria Já tenho 14 anos E acompanho todos os processos Então se não fui Se não fui feliz Na minha empreitada Eu peço desculpas E vamos procurar Acertar mais Não era Na questão de não conhecer Talvez de conhecer dados A gente Às vezes faz parte De uma secretaria E tem coisas Como o senhor mesmo colocou O senhor ficava Nas ruas Fiscalizando as obras E que era pouco É pouco Na realidade Só o senhor Então às vezes O burocrático Dados Esses dados aí Eu acredito que Mesmo Se me colocar hoje Mesmo Eu trabalhando Na secretaria de educação Do estado Eu não saberia Esses dados hoje Então eu entendo Que o senhor está chegando E está absorvendo Alguns dados Que eu até digo Às vezes aqui Que a gente tem que ter Paciência em algumas coisas Eu falo muito isso Eu sou um cara Que falo isso Às vezes Para os meninos aqui Que quando a gente tem Uma empresa Que a gente está recebendo A gente tem coisas Que a gente precisa Dar um prazozinho Para isso acontecer E é nesse sentido Que eu estou colocando No prazo De dados Para que a gente possa Realmente ter um calendário Como o senhor colocou E na questão Da fiscalização Que eu peço Que realmente O senhor sentiu na pele Eu acho que deve Ter mais pessoas Aí eu já peço Que essas pessoas Fiscalizem mesmo Essas empresas Eu lembro um fato Que aconteceu Em frente a Um estabelecimento Inclusive meu Que quase ficou Estourou um canto Da CAERD Uma obra E ficou ali Cinco dias Sem condições Porque não Foi bem feita a coisa Então por isso Que eu coloquei A questão das empresas Que a gente está se pagando É nosso dinheiro A gente tem que fiscalizar E a gente quer um serviço De qualidade Por isso que eu coloquei Obrigado Quanto ao cronograma Eu assumo o compromisso Na hora que nós Tivemos essa reprogramação Eu enviarei para o presidente Fazer público A todos da casa Convido o vereador Pachor Alex Para fazer suas perguntas Mais uma vez Eu salto a todos No nome do presidente E agora o secretário Frank A minha pergunta Vai com observação também Secretário Devido O grande caos E transtorno Que essa obra Do saneamento básico Ela trouxe Para as comunidades Onde elas passaram No sentido que Eu acredito Que quando se vai Realizar qualquer obra Seja de De menor E até o maior Assim De um grande sentido Existe contratações E nessa área Com certeza Tem que ter Uma visibilidade De uma forma Bem diferente Como eu acredito Que tiveram mais Eu vou citar Um fato Que talvez Passou Despercebido Que A obra do saneamento Básico Ela trouxe um grande Transtorno Para as comunidades No sentido De recapiamentos Onde a obra Do saneamento Passou Ela deixou Todas as comunidades Danificadas E com isso Quem saiu Privilegiado Em Parnamirim Foram os donos De oficina mecânicas Que por sinal Eu até Digo que Eu ando Em Parnamirim Com muita Irritação Porque Os calçamentos Nosso de Parnamirim É de péssima qualidade Mas eu digo Que como é Uma nova gestão Nós temos Que se ajudar E dentro disso Eu deixo Essa reivindicação Para o secretário Para que dentro Desse novo planejamento Da continuação Dessa obra Façam observação Nessa questão De quando terminar Ou seja Na rua Ou no bairro Que for Realizado Tenham essa importância Porque A importância Do vereador Também morar Nas comunidades É isso Porque eu escuto muito Ou seja Onde passa O saneamento O povo fica Tudo reclamando Do prefeito Do secretário Por que? Porque deixa um transtorno Então assim Eu deixo Esse meu parecer E com certeza Agora como vereador Fiscalizarei sim Para que onde Onde estiver Sendo realizado No bairro Tenham essa importância De depois Fazer um recapiamento E por sinal De qualidade Porque Eu acredito Assim Que nós Parnamirimenses Merecemos Um calçamento De qualidade Porque Até assim Mais uma vez Eu digo Os carros Da população Parnamirimense Sofre muito Com esse desgaste Dos calçamentos De péssima qualidade Então esse É o meu Assim Meu reforço Mais uma crítica Construtiva Onde possamos Juntos Tornar Uma Parnamirim Indiferente Ok Vereador Agradeço Sua observação E Me filie A sua corrente De pensamento A preocupação Também é minha Vamos tomar O maior cuidado Possível Para que a qualidade Da obra Seja melhorada Passa a palavra Do Rogério Boa noite a todos Parabenizar E agradecer A presença Do senhor secretário Franklin Agradecer A presença De todos vocês E me sinto honrado Na plateia Ter o ex-variador Gil Dazio Figueiredo Muito obrigado Pela sua presença Senhor secretário Seria mais a nível De informação Mesmo Para que a gente Possa Dar como retorno Para a comunidade Certo Até para um entendimento Próprio meu Foi me questionado Que o senhor viria E me fizeram Algum Algumas perguntas Referente A prestação De contas Dessa Desta obra Mas eu tive o conhecimento Que tudo que foi questionado Através do tribunal De contas Foi entregue E foi Se eu não me engano Aprovado Então isso Eu queria realmente saber Se Se teve Esse 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 retorno Por tribunal Pelo Pelo tribunal De contas E Ou se há Algum questionamento A ser feito Creio eu que não É Foi falado Pelo senhor Onde 80% Da obra Ela foi Da rede seca Ela foi implantada Quando se fala Em 100% Saneado No município Se pensa que o município Vai ser contemplado 100% Se esses 80% De rede seca Implantada Foi em todo o município Se falta Algum bairro Ainda ser implantado E 20% Seria a estação A Ete A estação Tratamento A ser colocada Que fase está De implantação Dessa Dessa estação Tratamento E Seguindo Na linha De Saneamento Básico Eu tenho uma Preocupação E queria saber Se a prefeitura Através da Secretaria Que o senhor Está Está à frente Está tendo Alguma posição Referente Ao saneamento Do litoral Que a gente Tem um conhecimento Que não é uma Obra do município É uma obra Do governo Do estado Mas está dentro Do município Da gente E já tem Alguns anos Que essa obra Foi concluída Da sua rede seca Mas ela não está Em funcionamento E saber se realmente Houve algum Interesse da prefeitura Através de De Reuniões Com os responsáveis Da execução Da obra Para essa obra Ser concluída E colocar realmente Em funcionamento Que hoje o senhor Sabe Que Infelizmente Pela Pela falta de Informação E instrução Algumas pessoas Estão fazendo Ligações Clandestinas E está trazendo Um transtorno De imediato Porque quando Não tem O destino Final Essa Essa ligação Ela está voltando E está voltando Muitas vezes Não para A casa Da pessoa Que está Fazendo A ligação Clandestina E sim Para a casa De outra Pessoa Então Queria saber Se já foi Tomada Alguma providência Logicamente Que mais uma vez Sabendo que não é Uma obra Do município Mas em que pé Está Para que eu possa Dar um retorno Não só eu Como os representantes Dessa casa E parabéns Pela iniciativa De estar presente Aqui Respondendo Os nossos Questionamentos Muito obrigado Vereador Rogério Santiago Primeiramente Vamos falar Em relação A Piranji Eu Respondi Eu acho Que a vereadora Fativan Que É É uma obra Do governo Do estado E é Fiscalizada Pela SAAI Que é de São Gonçalo do Amanhã Que explora Na reunião No final Do ano passado Vossa Excelência Ainda não era Vereador Mas era Colega Secretário Veio Teve uma reunião Aqui para discutir O saneamento De Parnamirim E na época Foi informado Que o grande Entravo Que existia Era autorização De Nise Floresta Para receber No seu território A construção Da ETA Então por problemas Ambientais Isso teve Um Entravamento Muito grande No seu desenvolvimento No seu desenrolar Então ficou Por um longo Prazo Parado A obra Implantada A rede seca Realmente Sem funcionar Agora Essa informação Que foi Eu acho que era Setembro Outubro Que a partir daí O IDEMA Tinha liberado E que ia funcionar Já ia ser Operacionalizado O sistema O sistema Não foi Desconheço Sendo assim Eu não sei Qual seria O tipo de providência Que nós Podíamos tomar A não ser Cobrança Então Essa casa Essa casa Legislativa Poderia tomar Iniciativa De cobrar A operacionalização Do sistema Realmente Quanto A A utilização Dessa rede De secas Isso também Existe aqui No nosso município Infelizmente E nós estamos Tomando providência Nós estamos Inclusive preparando Um projeto de lei Para enviar Para essa casa Com medidas Punitivas Muito Muito sérias E muito Duras Porque É uma coisa Absurda Eu recebo Indicação Dessa casa Está florando Água Na rua Doutor Luiz Antônio Quando Chega Se chega lá Para fazer A fiscalização Constata Ligação De esgotos Domiciliares Nas redes Secas Então Isso aí Vamos ter que Tomar providência Muito séria Em relação a isso Porque Eu suponho Vocês me perguntaram Por prazo Eu imagino Que daqui No mínimo Um ano Nós teremos Essa rede Funcionando Então Não é uma coisa Que eu esteja Afirmando Eu estou Insinuando Eu vou mandar O cronograma Para cá O oficial Quando nós tivermos A reprogramação Com a caixa econômica Mas isso Pela minha experiência Desse tipo de coisa Esse financiamento Vai ser aprovado Vai ser enviado Para Recife Recife aprova Devolve para Natal Esse dinheiro Não vai ser Depositado Na conta da prefeitura Vai ser feito Através de contrapartidas Quando nós fizermos Uma medição Que demos entrada Eles liberam A contrapartida Necessária Para aquela medição Que é proporcional Então eu imagino Em torno de um ano Então para isso Nós temos que tomar Essas providências antes Sob pena De nós termos Ao invés de melhorar A questão da saúde Da população Nós piorarmos Por falta De uma atitude Então Essa atitude Nós vamos ter que tomar Quanto a estação De tratamento Vereador Rogério Eu já havia Já havia Feito a colocação Aqui A parte de construção Civil Ou seja A parte de concreto Torre Castelo D'água Essa parte toda A parte dos tanques Dessa primeira etapa Do saneamento Já está com 30% pronto Do valor total Então esse Outro 70% É a parte De equipamento E Quanto a Esse percentual De 80% Isso se refere A apenas Esse contrato De 55 milhões O outro contrato Que vai Que nós estamos Pleiteando Que já está Aliás Já está contratado Nós temos A licitação Já foi feita O contrato Já está assinado Aguardando Tão somente A liberação Do Ministério Das Cidades Esse sim Vai contemplar Eu não diria 100% Porque como Parnamirim É uma cidade Isso é Ser disso Todos nós temos Conhecimento Cresce Em torno de 5% 6% ao ano Então digamos 5 anos de obra Nós já teremos 30% Nova Parnamirim Emaús Os outros Os outros Aqui nós temos Uma parte do centro Temos Nova Esperança Todos os outros Temos Essa parte Coabinal O resto do centro Bela Esperança Cidade Verde Toda essa outra parte Vai ser nessa segunda etapa Nessa segunda etapa Como não tem mais nenhum vereador escrito Para fazer pergunta Vandilma Boa noite A todos e a todas Secretário A minha pergunta Apesar de você ter Respondido em partes Mas eu não Gostaria de mais esclarecimento Nós sabemos Que não é apenas No município De Parnamirim A problemática Da situação Da paralisação Do saneamento Mas se a gente faz uma pesquisa Se percebe que a auditoria Feita pelo TCE Mostra que a principal causa De paralisação Ou atraso Nas obras de saneamento No Brasil Ela se dá Devido a deficiência De projeto Se dá Sobre Problemas De licitação De contratos E Por mais que as pessoas Nos questionam Na rua E vejam A questão da obra Do saneamento Como a obra É do século E para muitas pessoas Da população De Parnamirim Diz que é a obra Que talvez passe um século Para ser concluída A minha pergunta é Essa obra Ela foi paralisada Só em função Dessa questão Desse repasse E por isso Tanto quanto Esta casa Aprove Esse empréstimo Ela será concluída? Foi somente É somente Essa A demora Dessa conclusão Desse saneamento Obrigada Vereadora Van Dilma De fato Existem alguns Entraves Em algumas obras Que nós estamos Costumeiramente Vendo Nos programas De televisão E nos noticiários No caso De Parnamirim O projeto Está Perfeito Não tem nenhum problema Não tem nenhum problema De Administração Da obra Não tem nenhum problema De escassez de material Nosso problema Hoje É exclusivamente Financeiro Com a liberação Desse empréstimo A obra Será retomada E concluída No mais breve Espaço de tempo Possível Satisfeito Eu devolvo a palavra Final Para a vereadora Fata Ivan Que foi Quem fez o requerimento Para suas considerações Finais Sobre o requerimento Senhor secretário Franklin Rogério Colocou A questão De Piranji Que Eu acho Que Esse problema Ele não é Nosso Da câmara Para a gente Cobrar Na verdade O senhor Está aqui Para nos esclarecer Como está O saneamento Em Piranji Um outro questionamento Também Que o senhor Colocou Que a vereadora Vandilma Falou agora No momento A questão De dinheiro O que falta Só E isso Que a gente Tem para Aprovar Aqui na câmara Mas o senhor É entendedor De todo Esse processo Que aconteceu Durante esses Dez anos Do saneamento Básico Esse projeto Inclusive Foi uma pergunta Que eu fiz Por que Que mudou Tanto Esse projeto E O montante De dinheiro Que veio Para esse saneamento É isso Que eu não consigo Entender O porquê As mudanças Do projeto Os valores O dinheiro Que veio Para o saneamento E hoje A gente Não tem Esse dinheiro E a obra Não está Concluída É isso Que a gente Precisa Esclarecer Tanto para os Vereadores Que vai precisar Aprovar Mais 15 milhões De reais Como também Para a população Não foi pouco Eu não tenho Uma soma Total Inclusive Já faço Essa solicitação Para o senhor Eu não tenho Eu não tenho a soma Total Mas eu sei Por tudo Que eu tenho Visto De toda a documentação Que eu tenho Que a quantidade De dinheiro Que veio Para esse projeto De saneamento Básico Que é um projeto Muito importante É muito Dinheiro Então a gente Precisa Esclarecer Isso Para a população Que na verdade No meu entender Ainda não está Esclarecido Veio muito Dinheiro Saneamento Não está pronto Ainda se precisa De mais Dinheiro Que a população Vai ter que Pagar por isso O motivo Por que mudou O projeto Aconteceu Várias mudanças Essa pergunta Eu fiz logo No início Mas O senhor Não respondeu Um comentário Que foi o assunto De Rogério Sobre Piranji Que o senhor Disse que a gente Precisa cobrar Nós estamos cobrando Todos nós Nós estamos cobrando E por que Onde está o dinheiro Que veio para o saneamento Se já mudou o projeto Se já tinha um valor Para aquele projeto Do saneamento Por que está faltando O que aconteceu Foi erro de projeto Novamente Eu como profundo Conhecedor Desse projeto Eu desconheço Qualquer mudança Que tenha sido Feita nesse projeto Esse projeto Na hora A partir da concepção Dele Até agora Eu desconheço A mudança De um local De um posto De visita Se essa informação Chegou Essa informação Está Deturpada Está errada Não houve mudança Nenhuma Nesse projeto Quanto a questão Do dinheiro Eu vou enviar Para a presidência Um resumo Desses investimentos E o que foi falado Aqui Em relação A contrapartida Que a prefeitura Não dispõe De dinheiro Nós já Já fizemos O pagamento Apenas de 4 milhões De reais E falta Esses 14 Porque a contrapartida Total Vai ser Eu vou É muito melhor A gente olhar No papel Do que falando Porque às vezes A gente foge O Da realmente Da frieza Dos números Então foi Nossa contrapartida O dinheiro Que nós precisamos São 14 milhões 597 mil 553 reais E nós já pagamos 4 milhões Esse número Sempre foge Daqui 4 milhões 97 mil 910 A contrapartida Total Desse 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 Projeto É de 18 Milhões E um quebrado Em uma palavra Que vai ser esclarecida Eu vou enviar Para a presidência A presidência Vai disponibilizar Para todos Os senhores No início Do projeto O projeto Era condominal E passou Para convencional Isso não significa Uma mudança De projeto Que que Assim É melhor Convencional O que que aconteceu Houve essa mudança De projeto Talvez Seja Por causa Das mudanças De projeto Que o valor Inicial Não deu Para fazer Bom Essa Essa Parte de mudança De projeto De condominal Para o convencional Deu-se apenas Pelo seguinte Na fase De concepção Entendeu-se Que seria Que seria Mais barato Mais econômico Se fazer condominal Entretanto A parte Saneamento O sistema Condominal Ele implica Um desconforto Para as pessoas Para as pessoas Para a população Já que ele Passa Eles passam No quintal Das pessoas Então se você Tiver por exemplo Um quarto De despejo Se tiver Uma área De lazer Alguma coisa No fundo Dos quintais Das casas Você tem que Destruir Destruir Demolir E depois Reconstruir Para entregar O morador Ao habitante Da mesma forma Que você Encontrou no início Então Aí existiu O trabalho social Como se for Uma pesquisa Se a população Aceitaria Principalmente Na periferia Nas regiões Mais pobres O pessoal Entra na minha casa Não entra O senhor Não vai entrar Na minha casa Então isso Dessa parte Ainda era De concepção Optou-se Por fazer O sistema Convencional Que é Nas ruas E aí não tem Como Como Haver Nenhum óbvio Nenhum impedimento Da população Inclusive O senhor falou Que a única obra A única parte De saneamento Os bairros Que estão Contemplados E prontos Seriam Primavera e Liberdade E lá está O sistema Convencional Está esse sistema Que foi mudado O projeto Então isso Significa Que Primavera e Liberdade Vai ter que Refazer novamente Já que Está entrando Dentro das casas Porque teve que cortar A casa Entrar para o final Para o quintal Para poder fazer Esse sistema Então isso significa Que vai ter que Refazer tudo de novo Não Porque lá é o que está pronto E está Condominal É Aí é uma Situação São duas situações Esse primeiro Isso é Um contrato Diferente Que foi feito Com o dinheiro Da FUNASA Não faz parte Desse outro saneamento Que é Do fundo de garantia Esse dinheiro Foi uma primeira parte Foi como se Fora A FUNASA Tinha um dinheiro Se eu não me engano Cinco milhões e pouco E O Parnamirim Credenciou-se Para fazer parte Desse programa E Nós fomos contemplados Na época O secretário Doutor Valdo Fernandes Eu fazia parte Da equipe dele Esse projeto Foi feito Em uma semana Para essa implantação Lá já está pronto Está funcionando Não tem mais O que se mexer Não há de se falar Mais em mudança Nenhuma lá Eu peço para o que o secretário Faça suas considerações finais Agradecer a atenção A presença das pessoas Dizer a essa casa Que eu estou Pronto E à disposição Para qualquer esclarecimento Que vocês precisem Vai ser uma marca Do governo Vai ser a transparência E a participação Vocês me Disponham do meu tempo Como já disse Na visita Da vereadora Da vereadora Fativan Da vereadora Van Dilma No vereador Binho de Ambrós Minhas portas estão abertas Betinho Desculpe Eu não pude lhe atender Acho que o pessoal Da justiça federal Estava lá E o Felipe Se aguardava Você tinha seus compromissos Mas amanhã Estarei lhe esperando E todos vocês As nossas portas Estão abertas Com a maior transparência Possível Com a maior Delicadeza Para entender A situação De vocês A situação Do povo de Parnamirim Então nós estamos Fazendo parte De um novo governo Que vai mudar A história Desse município Muito obrigado Em nome Desta casa Eu agradeço A vinda Do secretário De obras Franklin E faço Minhas palavras Do secretário Franklin Que O prefeito Uma reunião Que nós tivemos Na sexta-feira O líder Do prefeito Gustavo Negócio E o prefeito Disse Que esta casa Fica a disfunção Todos os seus secretariados Às vezes Que foram chamados Para fazer Algum esclarecimento A esta casa E a população Do Panamirim Não tem nenhum problema Tanto faz Ser por intermédio De requerimento Como também Como convite A seta-a qual Eu quero aqui A gente ficou De confirmar Porque a gente Tem marcado Com a secretária De educação Francisca Henrique De vim sexta-feira Só que alguns Vereadores Vão estar No curso Aí vou Sentar com os Vereadores E ver O melhor dia Para que a secretária Venha conversar Sobre a situação Das escolas municipais Então Como o Franco Falou Eu acho que A administração Tem que ser transparente E quando o governo Vem à rua E diz Que A população Ela tem direito E requerer Aquilo que é de direito É assim Que tem que ser Feito Nós como legislador Como representante Do povo Recebemos as demandas Vindo da população E cabe a nós Como vereadores Convidar O secretário Para que venha aqui Trazer esse esclarecimento Então aqui hoje Em nome da casa Do povo Quero aqui agradecer A Franklin Secretário de obras Por ter vindo Por ter atendido As E respondido As perguntas Aquilo que está Dentro do que ele Pude responder Nesse momento E o que não estava Agora Como ele bem falou Ele vai enviar A esta presidência Que posteriormente Já passa A todos os gabinetes Dos vereadores Antes de encerrar Eu gostaria Só que Vandilma Fizesse Um esclarecimento De uma data Maravilhosa Como amanhã Não tem sessão Para ela Eu agradeço a parte Senhor presidente Mas como professora Que sou E acompanhada aqui De mais Três colegas Também professores Era impossível Deixar passar Um momento Tão importante Quanto vai acontecer Amanhã No Brasil Até porque Amanhã 15 de março É dia da escola É o dia em que Todos nós Devemos reforçar A importância Da educação Para o progresso De uma nação Mas é um momento Também muito importante Todos que acompanham Os jornais Sabem que Amanhã Os trabalhadores Da educação De todo o país Inicia uma greve Contra a reforma Previdenciária E eu tenho certeza Absoluta De que os educadores Deste município Certamente Irão contar Com o apoio Desta casa Especialmente Dos quatro professores Que hoje São vereadores Então é uma greve Justa Diria que muito humana E diria que Toda a população Deveria contribuir Porque é A previdência Que está sendo De uma certa forma Negada A contribuição Perversa Não apenas Com os profissionais Da educação Mas com todos Os trabalhadores Então aqui Um apoio A todos os educadores Que tem coragem Realmente De encarar De enfrentar E de dizer não A uma previdência Que está aí posta A uma reforma posta E que nós Iremos ser favoráveis Muito obrigada E boa noite Eu agradeço Eu agradeço Em nome de todos E dou por encerrada A sessão Convido o outro Para segunda-feira Dia 20 17h30 Horário Horário Regimental E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.